Seja muito bem-vindo ao canal Mundo Oculto. Eu sou o Senhor Oculto. Mistérios, Ufologia, Contos de Terror e Notícias Globais. Seja muito bem-vindo à escuridão. Eu sou o Senhor Oculto. Bom, antes de começar o vídeo, eu queria falar sobre duas críticas construtivas que teve no vídeo anterior, sobre a equalização da voz. O efeito. Bom, galera, eu queria saber com vocês aí. Escrevam nos comentários, não esqueçam. Foi uma marca que eu criei, tá? Do Senhor Oculto, a voz equalizada. Eu vejo todos os comentários e comento sempre. E quase nenhuma vez tem críticas com a voz, sobre o efeito que eu coloco na voz. Bom, então, eu peço a vocês aí que deixem nos comentários, se dá pra entender, ou se realmente está difícil de entender o vídeo anterior. Vai estar na descrição do vídeo, você clica aí, dá uma passadinha lá, depois volta aqui, ou se você já viu, só comentar. Ok, pessoal? Meus relatos OVNIs, ou UFOs, tanto faz. Bom, eu tenho dois relatos de OVNIs, que eu presenciei no Ano Novo, na virada de 2015 para 2016, um objeto na praia da Barra, no Rio de Janeiro. E, ao olhar para o céu, eu vi um ponto como se fosse uma estrela, um pouco menor, indo em diagonal de um ponto a outro. E, a partir de um certo momento, em uma certa velocidade, não era um cometa, ou qualquer outra coisa do tipo, porque a cometa passa muito mais rápido e deixa a cauda, esse não. E era um ponto luminoso, e foi de um lado para o outro. E, de um certo momento, ele parou e foi sumindo. Mas, em direção, ele continuou andando, só que diminuiu a velocidade e foi sumindo. Até, em um certo momento, que eu não consegui mais ver. O meu outro relato, foi andando com o meu amigo, um amigo meu, aqui, próximo da minha residência. E, de dia, no final da tarde, aquele céu alaranjado. E eu consegui ver. Esse tinha cauda, mas era curta. E era, passava como se fosse um cometa, mas não poderia ser um cometa, porque estava muito mais lento. E foi indo até o horizonte, e eu peguei e mostrei para ele. Falei que aquilo não era um avião, coisa e tal. Bom, como meus amigos não entendem disso, né, não acreditam, me questionou, e eu acabei deixando isso para lá. Mas, eu continuei olhando para o objeto, e fui indo além do horizonte, até um certo momento, que sumiu também. Bom, eu vou contar o terceiro relato, em minha residência, na minha cidade aqui. É cercado por morro. E, tem uma certa montanha, que eu consegui ver pontos luminosos, azul, levantando, subindo, no caso, de um ponto do morro. E, depois, ela simplesmente, subiu, ela foi subindo, parou, e em diagonal, ela voou para o céu, em direção ao espaço, e foi sumindo. Até que, até um certo ponto, onde não dava mais para ver. E você? Você tem algum relato? Deixe aí nos comentários. Eu leio sempre, todos os comentários, e procuro sempre, também, comentar. Ok? Lembrando aqui, que, eu não tenho fotos, nenhum tipo de arquivo dos meus avistamentos, eu não tenho, não possuo. Porque minha câmera é muito ruim, é a mesma que eu uso, é a câmera do celular antigo, a mesma câmera que eu uso para gravar o vídeo do canal também. Bom, bom galera, eu tenho aí, uma conta no Paypal, tem um link na descrição de doação, se você quiser doar, para ajudar o canal, na compra de equipamentos, e melhoria do canal em geral, vai ser de grande ajuda mesmo, eu vou ficar muito grato. Se você não puder, tudo bem, continue conosco, e não tenha medo, porque eu, Senhor Oculto, os acompanharei, no vasto mundo da escuridão. Um forte abraço a todos, e até o nosso próximo vídeo.